Olá, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês algumas compras de higiene, que eu comprei pra Alana. Eu não ia fazer esse vídeo agora, só que acontece, eu estou na correria por conta da viagem, tá bom? Então, inclusive, quem ainda não assistiu o meu primeiro vídeo sobre a viagem, eu vou deixar linkado aqui pra vocês e na descrição, tá bom? E aí, porque eu estava esperando, gente, chegar alguns produtos que eu pedi também na Amazon, mas só vai chegar depois, bem depois, e aí eu não vou estar em Manaus, tá? Eu vou estar viajando de férias, então eu vou logo mostrar pra vocês o que chegou aqui, tá bom? E quando eu voltar das férias, o que tiver chegado lá na casa da minha mãe, depois eu mostro pra vocês. De fralda, eu comprei a Pompom com canais do Brevisolvente, estava de 20 reais no Amazon, tá bom? Eu não vivo sem essa fralda, eu gosto muito para trocas rápidas. Comprei um pacotão da Pampers Premium Care Pants, por um preço top, ainda vai chegar. E aí, de fralda, só isso, eu comprei lenço de decido. Eu acho que só foram isso mesmo, eu tô achando pouco. Mas enfim, lenço de decido, eu comprei esse pacote aqui enorme da Bubba, Bubba Care Care, não sei falar direito. Eu fiquei muito interessada, assim, com esse produtinho aqui, bem curiosa, porque a Bubba, eu já tenho muitas coisas da Bubba, né? Ela tem muitos produtos infantis, eu tenho coisas de talher, prato, coisas para introdução alimentar, eu tenho outras copas, essas coisas que tem da Bubba. E eu não sabia que a Bubba tinha feito produtos de bebê, né? Então, eu fiquei bem curiosa e eu acho que foi 10 reais, gente, eu não lembro o valor, achei um preço bom. Eu vou deixar passando pra vocês aí o valor, que eu comprei no Amazon também. E aí, eu comprei no Amazon também, outra Johnson recém-nascido, tava um precinho maravilhoso. Aproveitei pra comprar, gente, porque assim, agora a Amazon tá com uma frescura de compra mínima, né? Às vezes o lencinho tá com um preço muito bom, tem que ter compra mínima de 2. Não é só lenço, não. Qualquer outro produto, colônia, tal coisa, 7 reais, 6 reais, compra a mínima de 3. Gente, quantidade mínima, eu não suporto isso, isso tá me estressando. Então, esse aqui tava um preço muito bom e só podia comprar um, né? Aproveitei. Enfim, comprei também no Amazon, chegou hoje as toalhas umedecidas, da Cuidado Carinha, eu já tava com saudade delas. Apesar de não gostar, gente, de pacotão, assim, de lenço, não gosto. Mas eu comprei porque tava 7 reais. E aí, comprando apenas uma unidade, já dava. Aproveitei. E eu comprei, também chegou hoje, só que essa aqui tinha a quantidade mínima de 3 unidades. Mas eu aproveitei pra comprar pelo preço, tá? Que foram essa pumps aqui de aroma de lavanda. Uma toalhinha dessa aqui... Ai, meu Deus, vai faltar luz. Uma toalhinha dessa aqui, em média, 16 reais aqui na minha cidade. Eu me recusava a dar 16 reais nisso aqui. Porque não é lá essas coisas, pelo que eu já vi. Mas tava de 10 reais comprando 3. Então, eu achei super bom aproveitar a oportunidade, né? E aí, sinalizando, porque eu fiquei com medo agora. Teve uma queda aqui de luz. Comprei essa Dry Baby Plus, que eu já tava bem curiosa pra testar. Comprei um pacotinho, foi 8 e pouquinho. Só que numa outra loja... Foi aqui em Manaus. Numa outra loja, eu vi 11 reais o pacotão grande. Só que eu fiquei com medo de comprar o pacote grande e não gostar. Tá? Mas tá bom. Se eu gostar, eu volto lá pra comprar o do pacote maior. Ou não, ou dois desse aqui. E aí, comprei artes flexíveis da Niquelangelo... Niquelangelo, sei lá. Baby Shark. Olha, muito fofinho. Não lembro o valor que eu paguei nisso aqui. Vou tentar ver a notinha e deixar pra vocês, tá? Mas são essas artes flexíveis. Inclusive, desse mesmo potinho que eu uso. Mas da Amor... Acho que é a Amorável que eu compro. Tá? Eu achei muito legal. E aí, também, eu pedi um lenço dessa mesma marca, que é o lenço umedecido, da Pampers. Novo. Ainda vai chegar pra mim. Então, essas foram as minhas mini compras de higiene do bebê, gente. Eu espero parar por aqui, porque, gente, eu já comprei demais, né? Aproveitando aí as promoções e os benefícios de ser assinante de Prime. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês já usaram, o que ainda não usaram, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.